A CIDADE NO BRASIL A varela da nossa gente, os sentimentos guardados no credo e pela fé. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o sol e dó. Quando o regente lhe assina com o braço, logo o trombone faz pó, pó, pó. Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo no fogo. Tazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja, há a luz de maninho e a de grito de chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Olha os irmãos da nossa confraria, muito solenes nas opas vermelhas. Ninguém supôs que nesta aldeia havia tantos bigodes e tais sobrancelhas. Ai que bonitos que vão os anjinhos, com que cuidado vestiram em casa. Tocam os sinos na torre da igreja, há a luz de maninho e a de grito de chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas as mães e as filhas, as colchas ricas formando troféus. E os lindos rostos por trás das mantilhas, parecem de eixos que vieram dos céus. Com o calor o prior vem aflito, e o povo ajoelha ao passar o andor. Não há na aldeia nada mais bonito, que estes passeios de nosso senhor. Tocam os sinos na torre da igreja, há a luz de maninho e a de grito de chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, já pensou a procissão. Não há na aldeia que Deus a proteja, já pensou a procissão. Não há na aldeia que Deus a proteja, já pensou a procissão. Não há na aldeia que Deus a proteja, já pensou a procissão.